Olá meus amigos, um grande abraço, começando mais uma semana com o nosso Hora H e rapidamente no flash, já vamos tratar de um assunto aqui importante, até porque o programa está bastante corrido edição desta segunda-feira. Ao menos 70 mil pessoas ficaram sem água nos últimos dias aqui na cidade. Todas as regiões de Marília foram atingidas pelo problema, mas a situação mais crítica continua sendo a da Zona Norte. Lá tem gente sem água na torneira há mais de 10 dias. A justificativa é sempre a mesma, queima de bombas nos poços profundos do DAE e substituição por outros equipamentos de menor capacidade de produção até que os equipamentos originais sejam consertados. Notas distribuídas pela assessoria de imprensa da Prefeitura são sempre acompanhadas dos tradicionais e lacônicos pedidos de compreensão, paciência e economia de água por parte da população. Sábado, durante a Marcha da Cidadania na Avenida Sampaio Vidal, o vereador Cícero do SEASA fez questão de apresentar publicamente o que ele chamou de kit banho. Isso mesmo, kit banho. Foi adotado pelos moradores da Zona Norte. É o caso dele, que reside lá no Santa Antonieta, extremo norte da cidade, há décadas. E já falou do banho de canequinha, inclusive da tribuna da Câmara Municipal, para demonstrar o tamanho do problema existente naquela região de Marília. Ele aproveitou a câmera do ORAH, na Marcha da Cidadania, que ocorreu logo depois do desfile oficial de 7 de setembro, no sábado passado, na Avenida Sampaio Vidal, para apresentar o kit banho. Olha a humilhação a que ponto chega do cidadão em Marília pela falta d'água. Eu quero aqui apresentar, no programa do ORAH, esse balde é o que o vereador tem tomado banho nos últimos dias no Santa Antonieta. Esse é o balde. A exemplo de mim, muitas famílias têm usado esse kit banho nas suas casas. É uma pena. Nós queremos mudança e nós queremos água em nossas casas. É o trabalhador que chega do serviço e o kit banho está lá esperando ele. Um balde e uma caneca. ORAH Vergonhoso, não é? É a humilhação ao extremo do cidadão que paga os seus impostos aqui na cidade. Nós estamos falando, não de um cidadão comum, mas de um vereador, detentor de um cargo público, que está passando pela humilhação, tal qual o restante da população, especialmente na Zona Norte, de ter que tomar banho de canequinha. Agora eu pergunto para os senhores, falta dinheiro em Marília, uma cidade rica como é Marília, falta dinheiro para resolver o problema da água? Não. O que que falta se há 20, 30, 40 anos, 4 décadas a fio, nós temos esse problema crônico da falta d'água aqui em Marília? Só falta gestão. Só isso, gente. Pelo amor de Deus, é só isso que falta. Agora, a gente não sabe o que é que de fato está acontecendo. Dá para acreditar que nós estamos tendo apenas queima de bomba nos poços profundos? Se 85% da água distribuída na cidade vem do rio do peixe? Vai, não são 85%, 80%, 75% vem do rio do peixe, não vem dos poços. E aí a gente fica encafifado, para usar um termo bastante caboclo, bastante interiorano, encafifado. O que é que está acontecendo? A gente ouve de tudo. Hoje cedo me ligaram para falar de uma tese de que estariam desligando as bombas propositadamente com o objetivo de deixar a cidade sem água para se justificar uma proposta futura, breve, breve, porém futura de venda do departamento de água e esgoto. Mas nós tivemos aqui, colocamos no ar a fala do senhor prefeito enquanto candidato, lá naquele encontro promovido, a sabatina feita pela igreja católica com todos os candidatos. Lembram-se disto? Nós exibimos aqui e o que que ele disse enquanto candidato? Assumo compromisso publicamente de não vender nenhuma autarquia Marília, DAE, em Codemar, seja o que for de empresa ligada ao município. Sou contra o estado mínimo que é aquele em que você tem as dificuldades e para romper e vencer as dificuldades você vende, você terceiriza, você privatiza. Ele disse não, o meu compromisso é com a solução do problema, uma gestão eficiente e é tudo que nós esperamos aqui em Marília. O DAE tem jeito sim senhor, é uma questão de gestão, uma questão de foco, o que não pode é perder o foco. Eu digo sempre aqui, o DAE com água e com esgoto, tratamento de água e tratamento de esgoto são as joias da coroa. O DAE é a joia da coroa com essas duas joias colocadas aí que eu falei aqui da água e do esgoto. Isso dá um dinheiro tremendo, dá um dinheiro lascado. Então a gente fica de fato, vou usar o termo novamente, encafifado. O que é que está acontecendo? De fato temos problema? Não sei. Comunicado publicado nos jornais, esse aqui é o Jornal Cidade do meu amigo Ademar Gonçalves, está aqui o Jornal Cidade, nosso parceiraço, sempre divulgando aqui o nosso programa. Jornal Cidade, edição dessa segunda-feira, traz esse comunicado do DAE, cheio de erro de português, quer dizer, não tem água e não tem quem sabe escrever também, é uma coisa absurda. Comunicado, custou isso aqui quanto hein? 500 reais, 500 reais a publicação desse anúncio. Tem que, é obrigatório colocar aqui. O DAE comunica a população da Zona Norte à ocorrência... O que tem essa crase aqui? O DAE comunica a população da Zona Norte à ocorrência de quebra de bombas e motores que abastece... Quebra de bombas e motores que abastece... Que abastece, hein, né? A região e apela a todos o máximo de economia do precioso líquido. Meu Jesus Cristo! O DAE está medindo todos os esforços. Eu sempre vi não medir esforços, fazer o possível e o impossível para resolver o problema. Em Marília, é diferente. Comunicado oficial, o DAE está medindo esforços... Só vou até aqui. Está medindo esforços para o mais rápido possível sanar o ocorrido com o restabelecimento do fornecimento da água a todos. Cheio de erro de português, quer dizer, falta água, falta competência para escrever, está difícil. O DAE está um desastre. Agora, será que isso é proposital? Fica a dúvida. Nas redes sociais, todo mundo comentando que algo está acontecendo. Tomara, Deus, que não seja o que a gente imagina. E vamos acabar de vez com essa humilhação imposta à população de Marília de ter que tomar banho de canequinha, pegar água nos poços artesianos por aí, porque não tem em casa. Marília é uma cidade rica. 30, 40 anos e o problema existe, é porque querem que ele exista, querem que ele persista. Agora, quem é que está nesse bloco do querem? A gente tem que identificar esses políticos, esses homens públicos que estão aí, reiteradas vezes, são contumazes frequentadores das eleições, contumazes frequentadores da prefeitura, do DAE, do poder público. Pelo amor de Deus, gente, não pode ser cega assim a população de Marília, né? Por favor, impossível. Autos do Nova Marília. Queixa da auxiliar de enfermagem Carine Rodrigues da Silva, de que recebeu carnê cobrando IPTU retroativa 2011-2012 no Autos do Nova Marília, o bairro Rubens de Abreu e Zique, extremo sul da cidade, quando o compromisso da prefeitura era de isenção de imposto por 10 anos. Nós trouxemos a fala dela aqui, a entrevista na semana passada, se não me falo a memória, exibimos na quinta-feira, e ela reclamando, falou, peraí, nós entramos na casa, em abril de 2012, o compromisso da prefeitura, publicado em jornal, inclusive eu apresentei recorte de jornal da época, dizendo que haveria isenção, é um compromisso social, isenção de 10 anos do IPTU. E agora ela está recebendo o carnê, cobrando o IPTU de 2011-2012, quer dizer, cobrança retroativa. Nós fizemos uma solicitação à assessoria de imprensa da prefeitura, na quinta-feira ainda não havíamos obtido resposta, eu reiterei o pedido, mandei para todos os e-mails do pessoal da assessoria de imprensa, e aí sim veio o seguinte comunicado, abre aspas, segundo a prefeitura, parte das casas, lá do Bento de Abreu e Zique, parte das casas não foi enquadrada no Minha Casa Minha Vida, que é aquele programa do governo federal, por problemas técnicos do loteamento, ou seja, do loteador. A prefeitura na época, pelo jeito, não cobrou aquilo que deveria cobrar, faltou fiscalização, segundo a nota da prefeitura. Continua, nesse núcleo, houve primeiro a aprovação do loteamento em 2006, e em 2010 a solicitação para o enquadramento dele no programa do governo federal. Porém, vários lotes apresentaram problemas técnicos como área minada, eu não sei o que é isso. Assim, por força da lei, muitas casas não puderam ter a isenção do IPTU por 10 anos pelo não enquadramento no Minha Casa Minha Vida. Como cada caso é um caso, cabe ao mutuário, não beneficiado pela isenção, é o caso da Carine, protocolar requerimento na prefeitura solicitando informações e análise para a sua situação. Procurar, por isso, o setor de atendimento da prefeitura. Fecha aspas, é essa nota que nós recebemos. Vou atrás, vou tentar saber mais, porque é curioso, né? Na entrega das chaves, festa, publicação em jornal, anúncios, tudo dizendo da isenção de 10 anos. Agora, parte se enquadra na isenção de 10 anos de IPTU, parte não está recebendo a cobrança retroativa. Muito estranho, muito estranho. E percebem que aqui em Marília é assim, só andam na base do cutucão, empacam. Você precisa cutucar para sair do lugar. Você vê que ninguém é proativo, é só reativo. Quer dizer, o problema foi exibido numa emissora de televisão aqui no Hora H, aí o problema é levantado, aí o pessoal se toca no que aconteceu, aí corre atrás de uma explicação. Quando na verdade devia ser diferente. Gente, tomamos posse, estamos vendo aqui, tem problema aqui, tem problema ali, já estamos comunicando para a população saber o que de fato se passa. É tudo muito estranho, gente. É, dá a impressão que é um descaso com a população tremendo. Ou que estão perdidos. Talvez até essa segunda hipótese. Vai precisar saber também se não estão perdidos de propósito, né? Para não serem achados. Está começando o Hora H. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro, dia do médico veterinário e também do administrador. Em 1791, nessa data, era fundada a cidade de Washington, a capital dos Estados Unidos. Em 1884, era inventado o sanduíche cachorro-quente. É velhinho ele, hein? Em 1976, morria Mao Tse Tung, que foi o líder da Revolução Chinesa, criador da República Popular da China, venerado até hoje. Faltam 113 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 173 do Hora H pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o Shed Europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. E veja agora os destaques principais desta edição. A edição do Hora H. Cidadania. Marcha reúne entidades e grupo de mulheres em novo protesto contra a política municipal. Prefeito foi embora antes do grupo chegar ao palanque de autoridades no desfile de 7 de setembro. Eleições. Presidente da Fiesp vem à região, inaugura escola e discute política. Paulo Skaff é pré-candidato ao governo do Estado e defende eleição de bancada forte de deputados. Ônibus. Empresas melhoram proposta aos trabalhadores, mas ainda ficam muito distante dos índices reivindicados. Greve continua suspensa e nova audiência no TRT será na próxima quinta-feira. Transporte público. Queixas não param de chegar ao Hora H. Agora, passageira reclama do tratamento que as novas empresas estão dando aos idosos e da superdotação dos ônibus. É uma judiação o que está acontecendo. Pedofilia. Segunda menina que aparece em vídeo pornô com o vereador Choquito é localizada e depõe à polícia. Indiciamento do palhaço já é dado como certo. Grupo de Fé e Política. Adianta decisões da Câmara no caso Choquito. E sentencia. Atual legislatura, abre aspas, é a mais suja da história de Marília. Com estas e outras notícias está entrando no ar ao vivo. A partir de agora, mais esta edição do Hora H. A partir de agora, mais esta edição do Hora 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 Hora. Hora 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 H Ele é da Vila Guilherme, em São Paulo, para serviços técnicos profissionais especializados de engenharia de telecomunicação. Para quê? Ele vai fiscalizar e supervisionar a implantação do sistema de transmissão de TV digital, canal 61 da TV Câmara. Ou seja, sinal aberto para a nossa televisão, que hoje está no canal 21 da NET, vai para o canal 61, canal aberto, em parceria com a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP. Houve dispensa de licitação, por se tratar de serviço técnico, exclusivo, especializado, etc. R$ 14.700,00, engenheiro Marcelo de Oliveira Gomes é quem ficará responsável por isto então. Outra informação, Lei nº 7.543, do dia 6, quinta-feira passada, não, sexta-feira passada, desafeta a área de 8.470 m² anexa ao antigo Distrito Industrial em Lácio, Distrito de Lácio, e autoriza a doação desta área para a Indurbi para a construção de unidades habitacionais de interesse social em regime de mutirão para famílias de baixa renda. E a diretoria executiva do Conselho Municipal da Habitação e de Política Urbana está convocando uma reunião ordinária para o dia 11, hoje é dia 9, 10, terça-feira, 11, quarta-feira. Quarta-feira que vem, 6 horas da tarde, no auditório da Câmara Municipal, Conselho Municipal da Habitação. Aquele mesmo que recentemente teve aprovado uma lei na Câmara, caçando o poder deliberativo dele. Agora tem apenas poder de palpitar, é só de dar opinião, nada mais do que isso. Mas vai se reunir o Conselho Municipal da Habitação e Política Urbana, reunião ordinária, dia 11, quarta-feira, 6 da tarde, no auditório da Câmara. Dentro dos assuntos, informes da diretoria do Conselho, análise e discussão das áreas federais em Barilha, ferrovia, inclusive, com a presença de representantes do Ministério Público Federal. Interessante isso aqui, quem assina essa convocação para a reunião, saiu no Diário Oficial do sábado, dia 7, Darcy Bueno da Silva, presidente do Conselho da Habitação. Mudando o assunto, vamos falar de cidadania. Ao menos 500 pessoas participaram da segunda marcha da cidadania realizada no sábado, no encerramento do desfile oficial de 7 de setembro, na Avenida Sampaio Vidal. Cartazes e faixas de protesto contra a política municipal foram vistos nesta nova manifestação, que foi maior do que a primeira realizada dia 20 de julho, também na área central. O Antônio Vieira, que é do Grupo de Fé e Política da Igreja Católica de Marília, e porta-voz da Marcha da Cidadania, avaliou a manifestação. Ele foi entrevistado pelo Eduardo Dias, que é o cinegrafista do Hora H, que esteve lá e acompanhou tudo. A gente conseguiu juntar as duas marchas, a Marcha das Mulheres, reivindicando a questão dos direitos das mulheres, políticas públicas para as mulheres, junto com a Marcha da Cidadania e todas as organizações que caminham junto com a gente. Acho que esse é um momento importante de a gente ter podido mostrar para o cidadão marilhense a nossa indignação com tudo aquilo que está errado, o que está acontecendo nessa cidade. Acho que, na verdade, o movimento hoje, por ter sido muito maior do que foi a primeira marcha, isso para nós já dá um respaldo para a gente poder organizar outras caminhadas pela cidade. Já deixamos o recado para que a população possa participar em todos os movimentos, em tudo aquilo que aconteceu no seu bairro, podendo sair à rua e fazer a sua reivindicação. Acho que aqui não é a questão só de nós, lideranças, de todas as pessoas que, de fato, devem fazer esse tipo de manifestação. A indignação com as coisas que estão erradas, com a falta de respeito, com a questão dos seus direitos que não são respeitados. E hoje aqui o recado foi dado, principalmente a vergonha que a gente passa por uma cidade, ter bairros que estão há dez dias sem água, uma cidade rica como Marília, passar por esse tipo de vexame em rede nacional. A gente entende que, de fato, isso não pode acontecer, até porque todos os dias a gente paga os nossos impostos e essas políticas públicas têm que ser desenvolvidas de forma que a população possa ser atendida, de que ela possa ser ouvida e que os seus direitos sejam garantidos. Perfeito. Tem que se manifestar. É direito do cidadão, é direito constitucional. Tem que se manifestar sim. Se as pessoas estão descontentes com o rumo tomado pela política, pela administração na cidade, elas têm todo o direito, esse exercício de cidadania, todo o direito de se manifestar. E eu fico muito feliz que o Canal 15, a TV comunitária, abra espaço e permita essas manifestações que são legítimas da sociedade. Aliás, eu não suportaria trabalhar em nenhum local onde não tivesse essa liberdade. Isso é democrático, isso é constitucional e ainda mais numa TV comunitária. Por isso, esse é um espaço, é um canal de comunicação da sociedade, da comunidade. Nada mais óbvio e ululante. A TV é comunitária, o espaço aberto para a comunidade, para a sociedade se manifestar. É assim que as coisas funcionam. O número de participantes foi o suficiente para contagiar as pessoas que foram para a avenida para acompanhar o desfile cívico e não arredaram pé depois do encerramento oficial do desfile cívico de 7 de setembro. Ficaram lá para assistir a segunda marcha da cidadania. Veja aí. Algumas pessoas falaram em 400, 500 pessoas. Então, mas o recado, assim, independente desse número de pessoas, que é muito maior do que foi na outra, já é um recado para todas as pessoas que estavam do lado também acompanhando e que cada fala da gente fazia a sua manifestação como se estivesse também no movimento. Então, entendemos que a gente não estava em 500, a gente estava em 2 mil, 3 mil pessoas, porque a nossa fala era a fala de quem estava ao lado assistindo, quando aplaudia, quando fazia a sua manifestação favorável a tudo aquilo que a gente estava dizendo. E qual o próximo passo agora, depois dessa manifestação? Nós continuamos a nossa organização. Nós vamos fazer as reuniões de avaliação, continuamos chamando todas as entidades para rediscutir a questão da cidade e para apresentar alternativas a essa política que está sendo apresentada aqui. chamamos todas as pessoas, toda aquela sociedade civil organizada, chamamos os sindicatos, as associações, todas as pessoas que entendem que devem pensar uma cidade diferente para que venham para essa organização, possam trazer as pessoas dos seus bairros para esse tipo de manifestação. Continuamos nos reunindo durante toda a semana, fazemos a nossa programação até que as coisas sejam atendidas, até que, de fato, haja uma voz diferente nessas cidades. Hora, gata! 400, 500 pessoas marchando, porém, aquelas que estavam assistindo, aplaudindo, sinal de positivo com as faixas, com os cartazes, os senhores vão ver daqui a pouquinho. O vereador Cícero do Ceasa, que participou da organização e também da marcha na avenida, disse que a decepção foi chegar ao palanque oficial, onde estavam as autoridades, onde estava o prefeito Vinícius Camarinha, lá na frente da prefeitura e o prefeito e todas as autoridades já teriam ido embora. Quer dizer, faltou respeito para com essa parcela da sociedade que não está provando o que acontece na política e na administração aqui em Marília. Provou com o fato do prefeito deixar o palanque que ele é prefeito de alguns, não é o prefeito de todos. Veja aí. A decepção maior foi chegar em frente ao passo municipal e o senhor prefeito já ter se retirado. Deve ter recebido os seus assessores avisados do que vinha atrás do desfile. E ele se retirou antes. Mas o povo não se retirou da frente do passo municipal. E eles puderam ali ouvir a indignação de quem? Das mulheres, de políticos. Pôde ouvir a indignação desse povo quanto a esse governo que em vez de enfrentar o problema, foge do problema. Não é isso que foi demonstrado em campanha. Na campanha seria o governo solidário, o governo fraterno, de resolver os problemas da nossa cidade em pouco tempo, prioridade, e o que não está acontecendo na nossa cidade. É uma pena. A única coisa que tirou o brilho da marcha foi o executivo, o poder executivo, não se fazer presente e ver a manifestação. Mas eu quero aqui deixar ao programa Hora H, parabenizar a luta desse programa que tem feito em defesa do povo. E principalmente daquele povo que mais necessita, e principalmente o povo da periferia. Hora H. Que coisa, não? Prefeito, ó, picou a mula, como se costuma dizer no interior. É uma pena. Devia ter ficado, devia ter dialogado com a sociedade, até porque as pessoas ali são respeitosas, manifestação foi absolutamente pacífica, e o prefeito não pode simplesmente atender só aqueles que vão lá para bajular a figura do chefe do executivo. Não. Aliás, tem que tomar cuidado com isso. Ele precisa também saber dialogar com aqueles que estão descontentes com o que está acontecendo. Porque são cidadãos que também recolhem seus impostos e têm os seus direitos que deveriam ser respeitados. Faltou respeito por parte do prefeito, do chefe do executivo, não estou dizendo da pessoa, mas do chefe do executivo. É diferente, o cidadão é um chefe do executivo, está arvorado de um poder, de uma representatividade ímpar. Faltou respeito do chefe do executivo para com todos aqueles que estavam na avenida. E representando diversas entidades, que na hora de pagar impostos, são importantes. Na hora de ir para a eleição, para o voto, são bajuladas. Mas na hora de terem os seus pedidos, as suas reivindicações ouvidas sequer pelo poder público, simplesmente são ignorados. Uma pena, vexatório, vergonhoso. Precisa acender a posição de chefe de Estado. Precisa acender a posição de estadista. Precisa acender a posição de chefe do executivo. O prefeito precisa entender que esse é o papel dele. Não é atender só quem ele gosta e simplesmente virar as costas para quem ele não gosta. Não é assim que as coisas funcionam. Mostra aí as imagens que a gente tem da marcha da cidadania, várias fotos que os senhores vão acompanhar agora, que a gente coletou junto com o pessoal do grupo de fé e política. Olha aí, segunda marcha da cidadania de Marília. Pode ir correndo as imagens, por favor, olha aí. As mulheres, a marcha das mulheres também. O lugar de mulher é na política. Legal, gostei da frase delas. Tinha muita gente na avenida, está vendo aí? A foto feita em direção à prefeitura. Olha aí o pessoal saindo, fazendo reivindicações aos trabalhadores. Muito legal. Olha aí, cartazes, fazendo apelos políticos, administrativos. O lugar de mulher é na política. Bacana, isso aí mesmo. Mulher tem que opinar, tem que participar, como todos da sociedade. Olha aí mais uma foto mostrando a organização do evento. Aí chegando à frente da prefeitura. Cartazes. Olha ali, meus pais pagam impostos. Precisei de médico, não tinha. E assim vai. Pode ir correndo. Mais fotografia. Pode rolar mais. Aí o padre Edson de Oliveira Lima se manifestando. Vários integrantes da marcha da cidadania, representantes de entidades, se manifestaram. Pode correr. Mais aí, contra a tortura. Essa faixa é muito importante, porque ainda não tivemos apuração dos fatos ocorridos em 29 de abril deste ano aqui em Marília. Se fosse filho de bacana, certo? Pode manter a faixa lá. Se fosse filho de bacana, certamente isso já estaria esclarecido. Tem 20 pessoas que apanharam, dizem que apanharam de gente ligada a Fumares, que é a Fundação Marilhense para a Recuperação Social. Isso é muito grave. Quem nós pagamos para proteger, na verdade, estaria agredindo, partindo para a cacetada, para a porretada. Não é assim que as coisas funcionam. Tem que ter preparo para tudo na vida. Preparo para tudo na vida. Até para enfrentar de sabores. Sujeito que não é preparado, que não se meta na vida pública, não é verdade? Então aí, contra a tortura, qualquer tipo de constrangimento, de agressão. Isso é importantíssimo. Dia 29 de abril, um grupo de 20 andarilhos teria apanhado, teria sido torturado, está sendo investigado pela polícia. Mas abril já está longe. Infelizmente, ainda não acabaram as investigações. Tomara Deus que sejam levadas a bom termo, para que a gente esclareça de vez isso aí. Depois tem notícia de mais outros dois andarilhos que apanharam também. Depois um outro andarilho que apanhou de um assessor do prefeito. Então, 22, 23 pessoas. Onde vai parar isso aí? E aí, continua as fotografias da marcha. Pode ir correndo. Vai mais um cartaz. A água. Cadê a água? Pode ir correndo. Olha aí, movimento de valorização dos servidores. Servidores públicos não tiveram sequer o INPC nos salários. Pode correr. Aí os dois vereadores presentes. A marcha, o Wilson Damasceno, que está de óculos escuros, camisa listrada. E o vereador Cícero do Ciasa, com a camiseta da marcha da cidadania. Pode correr. Mais uma foto mostrando a dimensão da manifestação do protesto. Falta de água. Água na torneira. Será que privatizar é a solução? O pessoal já está imaginando que vem vindo por aí. Pode correr. Olha aí, pelo caráter deliberativo do Conselho Municipal da Habitação, que eu falei agora há pouco. Pode correr. Vamos lá. Mais um. Eu tenho as fotos finais que eu havia solicitado? O momento em que o prefeito foi embora, olha aí, o prefeito conversando com os assessores, não estava nada satisfeito com o que vinha, que era a marcha da cidadania. Está de dedo e riste ali. Aí o prefeito ainda no palanque, conversando com o pessoal. Vai. Aí o prefeito entrando no carro, antes da marcha chegar à frente do palanque. Simplesmente deu as costas e foi-se embora. Uma atitude desrespeitosa do chefe do executivo de Marília, para com as pessoas que foram às ruas protestar. O cidadão, principalmente aquele ocupante de cargo público, tem que ter preparo para tudo, tem que estar preparado para tudo, inclusive para as adversidades. Felizmente, o prefeito de Marília não se enquadrou aí, foi embora. Deu as costas a todos, foi desrespeitoso ao extremo. Muito obrigado. A gente vai a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Nós vamos falar para os senhores que estão nos acompanhando sobre a questão dos ônibus. Mais gente se queixando e tem também a campanha salarial dos motoristas e cobradores. A coisa está complicada. Melhorou a proposta? Melhorou a proposta. De 1% de ganho real para 1,84. Subiram 0,84% de aumento real. É muito pouco. O pessoal está desesperado. Por quê? Não é por causa do tamanho do reajuste. Está desesperado porque ainda não tem acordo coletivo firmado com as novas empresas. E nenhuma das cláusulas sociais foi negociada ainda com as novas empresas. Então, aquilo que o pessoal tinha quando era empregado da circular, tudo que tinha, participação disso, daquilo, recebia não sei o que lá, pipipopó, tudo aquilo que tinha, por menos que seja, ainda não está garantido documentalmente, preto no branco, chamegado embaixo, com as novas empresas. Então, o pessoal pode tomar uma rasteira a qualquer momento. Então, o pessoal do sindicato está apavorado. Porque não é só a questão de reajuste, é de garantir aquele mínimo que já tinha com a empresa anterior, que ainda não foi acordado, assinado e definitivado com as novas empresas. A coisa é mais complicada do que se imagina. A gente volta já já. A gente volta já. Para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado, faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil Qualidade e Segurança Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Muito bem, de volta para mais um bloco de notícias do Hora H. Você vai pensar assim, o cara estava sem blazer, agora está de blazer? Desculpa, gente, o ar está ligado aqui, esfriou, botei o blazer. Então, é por esta razão. E aquela camisa de liça também estava dançando aí no vídeo, né? Então, resolvido o problema, é o mesmo programa de segunda-feira sendo apresentado para os senhores aqui dia 9 de setembro, ok? De pouco adiantou a audiência de conciliação que foi feita no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, o TRT, na semana passada. A representante das empresas de ônibus Grande Bauru e Chorriso melhorou um pouco, mas muito pouco, a proposta para os trabalhadores. Mas continuou muito distante dos índices reivindicados na campanha salarial da categoria. A greve vai continuar suspensa até a próxima audiência no TRT, que foi marcada para a próxima quinta-feira, dia 12, duas horas à tarde. A advogada do Sindicato dos Motoristas de Marília, Adriana Ferrari, fala ao Hora H da nova proposta das empresas de ônibus. É... é... é complicada. Piquititica. Veja aí. A última proposta que a empresa aceitou foi um 84 de repasse de aumento real e um aumento de 142, no valor de 142 reais, o ticket refeição mensal. O ticket estava em 137, está ainda, eles oferecem 142. E o aumento, o ganho real nos salários de 1%, eles subiram para 1,84. Só isso? Só isso. Quando se faz a conta no tribunal, já não se pensa em 137, e sim no valor antes do repasse da inflação. Então, seria a conta de 128 até 142, né? O que nós estamos fazendo a conta hoje aqui, como a gente já tinha o repasse da inflação, é do aumento real. Perfeito. Então, vocês já estão somando o INPC, que já foi concedido pelas empresas anteriormente. Sim. Somando o INPC e mais o aumento real. A proposta do tribunal... A primeira proposta do tribunal, na verdade, era 5%, depois de aumento real. Depois passou-se a 10%, englobando o INPC, mais o aumento real. A soma dos dois, deixo bem claro. E a que foi aceita pela empresa é essa do repasse do INPC e mais o 1,84. O total da soma dá 9. Muito bem. Agora, o que acontece nesse ínterim? Porque tem outra audiência marcada para a próxima quinta-feira, às duas da tarde, no TRT. Nesse meio tempo, acontece o quê? A empresa, o representante da empresa e nós temos que nos reunir para tentar discutir, debater todas as cláusulas sociais. Porque, como eu disse e reitero, esse pedido não é apenas das cláusulas econômicas. Nós nunca tivemos, esses empregados nunca tiveram um acordo coletivo firmado. Então, eles querem todas as garantias de cláusulas sociais. E isso nós vamos tentar entabular esta semana, antes de chegar lá na quinta-feira. E, repito, o valor será aceito ou não pelos trabalhadores e isso a gente verá na quinta-feira. Muito bem. Haverá assembleia antes disso ou não? Com certeza, o sindicato chamará a assembleia. Hora! Para não restar dúvida, os trabalhadores pediram na campanha salarial 15% de aumento real mais o INPC. O INPC de 7,16% para o período vencido em 1º de maio, que é a data base da categoria. Então, daria 22%, ok? Porém, o que aconteceu? Já tentaram de tudo. No Ministério do Trabalho aqui em Marília, tentaram 10%, 8%, mesmo que parcelado, e ficou apenas em 1% de ganho real. Lembrando, ganho real é acima do índice inflacionário que já foi dado pelas empresas, 7,16%. Se você somar o 7,16% com 1,84%, que foi o que chegou agora nesta audiência lá no TRT em Campinas, aí dá 9%. Somando os dois, a reposição inflacionária mais ganho real de 1,84%, 9% no total. Ticket, R$ 14,00 de aumento no total. Adriana Ferrari explica que não há ainda nenhum acordo coletivo firmado com as novas empresas, motivo pelo qual será necessário garantir, no mínimo, aquilo que os trabalhadores já tinham na circular. Aquilo que eles já tinham na circular ainda não foi referendado com as novas empresas, gente. É muito complicado, é muito sério. Os pedidos vão muito além daquilo que eles tinham na circular. Estão pedindo mais. Por exemplo, um plano de saúde. Veja o que é que diz a doutora. Nós temos também uma pauta de reivindicação que contempla muitas outras cláusulas, inclusive a cesta saúde, que não foi nem discutida. Greve nesse meio tempo, não. Há um compromisso do sindicato com o tribunal que até a próxima audiência, quinta-feira, continua suspensa. Você sabe rezar? Você é funcionário das empresas de ônibus, sabe rezar? É bom você começar a rezar, porque está cheirando mal esse negócio aí. E se cheira mal essa questão relacionada a acordo coletivo, a essa campanha ainda não acabada, salarial dos funcionários da Grande Bauru e da Sorriso, por outro lado, os usuários dos ônibus estão extremamente decepcionados. Queixas dos usuários do transporte público de Marília não param de chegar à hora H. Gente, olha, tudo isso aqui são e-mails que a gente vem recebendo. Fora outros que eu ainda não colecionei, não juntei tudo num espaço só. Gente que reclama de tudo, que eu vou falar daqui a pouco. Mas queixas dos usuários continuam chegando de todas as formas. A cozinheira que nós vamos ouvir agora, a dona Ana Maria dos Santos, 62 anos de idade, usuária do transporte público diariamente, ela reclama do tratamento das novas empresas aos idosos dentro dos ônibus da Grande Bauru e da Sorriso. Ela chegou num ponto em que, não se conformando mais com o que estava vendo e o que vê todos os dias, ela exigiu que a nossa reportagem fosse ao encontro dela e nós falamos com ela na última, na noite, início da noite da última quinta-feira. E vamos exibir hoje para os senhores aqui. A dona Ana Maria dos Santos, 62 anos de idade, pessoa extremamente simpática, extremamente esclarecida, isso é importante, foi entrevistada pela repórter Rosângela Martins para o hora H. Preste atenção no que ela fala, é de dar dó. Ela não pode, idoso, entrar no terminal pela porta da frente. De manhã, quando chega para ir no Altaneira, o Novo Horizonte, o pessoal da Santa Casa tem que ir tudo atrás e é lotado. O horário das 7h30, 7h15 até 8h15, 8h30 é lotado, é que lá tem muitas domésticas que trabalham para lá e vão de ônibus e o pessoal vai fazer fisioterapia na Santa Casa. A semana passada eu presenciei uma senhora que ela foi na fisioterapia sentada no degrau do ônibus e a frente foi vazia, totalmente vazia. Quer dizer, ela foi sentada no degrau do ônibus, mas lá nos fundos? Nos fundos, nos fundos. E o ônibus lotado. E à tarde é a mesma coisa, mesma coisa. À tarde é assim, o pessoal vem, que nem hoje no ônibus de hoje, todo mundo lotado, o motorista, coitado, teve uma hora que ele não pôde ficar parando nos pontos. Ele teve que seguir a viagem e deixar um monte de gente para trás. Isso hoje? Hoje. Em qual linha? Na linha do Novo Horizonte, Altaneira. Não se sabe por que a gente já tentou essa explicação, ninguém deu essa explicação. Se alguém tiver acesso aí às novas empresas, infelizmente o ORAH não está conseguindo. Por favor, uma explicação. Por que os idosos não podem ir na frente? Eles precisam ir lá atrás amontoados, socados, apinhado de gente na parte de trás dos ônibus, que é pequenininha depois da roleta. Por que eles precisam ir ali? Dá a impressão que se é idoso é, agora você vai e vamos judiar de você. E bota o sujeito lá atrás. Você vê ela falando, aquela senhora idosa, sentada nos degraus do ônibus, e lá na frente banco vazio. É ou não é para judiar? Por que essa determinação? Por que isso? E não tem ninguém que fiscalize. Será que a sociedade em Marília está cega, está dormente, anestesiada? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Pega a sua mãe idosa e bota sentada no degrau do ônibus, vê se você vai gostar. Porque tem gente que fala, ah, idoso fica andando de ônibus para lá e para cá, tomando espaço para quem precisa trabalhar. É cidadão, contribuiu tanto quanto você hoje contribui, ou mais, para existir o que existe nessa cidade hoje e no país, merece respeito, ser tratado com dignidade. Ah, gente, pelo amor de Deus, que vergonha, que vergonha. E o motorista ter que passar reto no ponto, lotado, porque faltam ônibus. Eu tenho um levantamento que uma senhora fez e mandou para cá, que a gente vai exibir para os senhores em breve. Foram cortados 94 horários de ônibus em todas as linhas da cidade, de quando era circular para as novas empresas. 94 horários foram cortados. É só comparar as planilhas. 94 horários a menos. Como é que vai dar conta de transportar todo mundo? Por isso que os ônibus já viraram latas da sardinha coqueiro. Está todo mundo chocado dentro do ônibus, feito sardinha em lata. Será que é esse o tratamento que o povo de Marília merece? Segundo dona Ana Maria, dentro dos ônibus, os motoristas dizem apenas, porque eles são consultados, por que isso? Por que o idoso tem que ir lá no fundo, ficar chocado lá no meio do povo? Eles dizem que estão cumprindo ordens dadas pelas empresas em relação aos idosos. Ordem superiores. Veja aí. O motorista diz que é ordem, ordem e que eles não podem permitir que os idosos entrem na frente. Que é ordem de lado e de cima. É ordem deles que eles não podem permitir que os idosos entrem na frente. E qual a explicação? Não, não dá. Eles não dão. Eles falam que estão cumprindo ordem. É ordem da empresa. É ordem lá de cima. Agora, como os idosos ficam durante o trajeto? Porque o senhor vai ver todo mundo amontoado. Não, tem gente que reclama, tem gente que fica quieto. Uns falam, outros calamam e assim vai. Uns reclamam, uns falam que vão procurar os direitos e tal. Agora, não sei até que ponto eles estão indo. Eu tive essa oportunidade, então eu estou falando o que está acontecendo. É uma pena o que está acontecendo aqui em Marília. E essa senhora não falou isso? Afinal, que ela teve a oportunidade de falar conosco. Porque ela ficou perguntando dentro do ônibus. Alguém tem contato com o pessoal da hora H? Alguém tem contato com o Ailton Medeiros, com a equipe de produção da hora H? Com a Rosângela Martins, o Eduardo? Alguém. Até que uma pessoa falou, eu conheço. Eu vou passar o telefone dele. Dentro do ônibus. Assim é que ela chegou até nós. E ela falou, agora eu tive essa oportunidade, estou falando. E a impressão que fica, não, o hora H que fez a cabeça dela para falar. Não. Ela que estava desesperada nos procurando para falar. E vejam, senhores, quem está falando aí, quem está expondo esse problema que acontece todos os dias e não há fiscalização por parte do poder público, que é o poder concedente do transporte público na cidade, deveria ter vergonha na cara, ir lá fiscalizar e não deixar acontecer esse tipo de coisa. Quem está falando isso é alguém que votou no prefeito que está aí. Veja o que ela diz. O Vinícius é o seguinte, eu não sei como é que é essa história de transporte prefeito, mas ele, como ele foi eleito pelo povo, principalmente para as pessoas idosas, que são fãs dele, né? Então ele deveria dar uma olhadinha especial, porque os idosos é camarim até morrer, né? A maior parte, e é o pessoal dele mesmo que está aí capengando dentro do ônibus, né? Não só eles, como os trabalhadores, porque veja bem, as pessoas vêm do serviço, vêm cansado. Aí, se você vê uma pessoa de idade, você vai e dá o lugar para a pessoa, né? Você dá. Eu, quando as pessoas vêm oferecer para mim, eu agradeço, mas tem muitas pessoas que não aguentam vir em pé, né? Então está complicado, está complicado. Agora, as empresas, eles falam que eles vão fazer uma melhoria na cidade, que vai ser para a melhor da cidade. Então agora a gente está pagando para ver, né? Porque a melhoria, para mim, é eles colocarem mais ônibus. Que os ônibus vêm lotados, lotados, lotados. Não precisa falar mais nada, né? Então, se o prefeito assistir um negócio desse aí, é gente dele, o eleitorado dele. Essa senhora está representando essas pessoas. É, fazendo essa queixa. Pelo amor de Deus. Nada mais forte do que isso, significativo do que isso. O prefeito não vai fazer o que o senhor fez lá no palanque no 7 de setembro, né? Dar as costas para o povo. Esse aí é o seu eleitorado. Pelo amor de Deus. Não pode perdurar esse tipo de situação. Aliás, se eu sou da assessoria do senhor prefeito, não quero ensinar ninguém, ensinar o padre nosso provigário, quem sou eu, mas emitiria uma nota em respeito à população. Opa! Uma nota consistente, né? Com dados fundamentados, explicando que vai fiscalizar, que está botando uma comissão para fiscalizar. Já tem até o conselho, não sei daqui, dos usuários, mas não funciona, porque está faltando nomear os representantes das novas empresas. Até hoje não foram nomeados. É uma vergonha, gente. É ao Deus dará. Ao Deus dará. Olha, está aqui um monte de queixa. Alexandre Vicentini, boa noite, Ailton. Meu nome é Alexandre, apoio a greve dos motoristas, durante a greve ainda, do transporte coletivo, pois eles merecem respeito e valorização. Sou motorista, entendo o que eles passam, piriri, paroló, paroló. Josivaldo Lira, sou ex-funcionário da Circular. Fui para uma das novas empresas e agora estou desempregado, quer dizer, mandar embora. Cadê meus direitos? Marcelo Souza Júnior. Você acha então que esta greve é apenas uma idiotice? Pois bem, acha que R$ 1.250 é um salário digno de um motorista, que qualquer coisa de errado que acontecer vai para cima dele, tem que pagar, se bater o ônibus, se ele ir para lá. Quer dizer, está defendendo aqui os motoristas porque alguém deve ter feito alguma crítica à greve. E ele defendendo os funcionários. Walter Pereira da Silva, acorda Vinícius, você não disse que ia fiscalizar para que os usuários pudessem ter melhor qualidade de atendimento? O poder público de Marília, o prefeito não estão fazendo nada, ficam tirando foto para os jornais. Você pegou mal já, hein? Tudo que tem serviço sendo feito de maquiagem na cidade, o prefeito posando na frente, tirando fotografia, tudo arrumadinho, sorridente. E a cidade perdida em problema. Está pegando mal, hein? Está vendo aqui? Tem uma senhora que pede para não dar o nome, essas empresas estão como coronéis mandando na cidade. Hoje teve um jornal que não soube explicar, falando que as empresas ofereceram X% de reajuste. Quer dizer, um monte de gente mandando mensagens para o ORAH e descendo por redes, todas indignadas com o que está acontecendo. Eu teria uma atenção especial para isso. Agora, cada um, cada um. Cada um sabe onde é que o sapato aperta, não é verdade, prefeito? Senhores assessores do prefeito, pensem nisso. Vou mostrar as imagens. Não sei se vocês escutaram, conforme a gente fazia entrevista com a dona Ana Maria, essa cozinheira muito simpática, fala muito bem, muito atenta, muito esclarecida, que passavam os ônibus, aquele barulho do freio do ônibus. A gente, muitas vezes, parava a entrevista para filmar os ônibus. Enquanto ela dava entrevista e falava da superlotação dos ônibus atrás e vazio na frente, veja o que a gente filmou. Mostra aí as imagens para a gente. Olha aí, vazio na frente, está vendo lá? E atrás, todo mundo socado. Não tem como dizer que montagem demais. Olha lá, na frente vazio, atrás, socado. Está vendo? Descendo ali do lado da Igreja São Bento. É pertinho do terminal. Olha o ônibus aí. Você vai ver ele passar bem devagarzinho. Piriri na frente, banco vazio, de meio do meio para trás, lotado de gente, tudo socado lá. Está vendo? Para que fazer isso com o povo? É ou não é um plano para judiar da população? E o que é pior? A população mais humilde, mais carente, lamentavelmente. Obrigado aí pelas imagens. Irrefutáveis as imagens. Por favor, quem tiver um pouco de bom senso aí na Prefeitura, que é quem deve fiscalizar esse tipo de serviço, por favor, tome uma providência, tenha uma iniciativa. Por favor, é o mínimo que a gente pode pedir aqui. O indiciamento do vereador palhaço Choquito já é dado como certo pela polícia de Marília, que está investigando denúncia contra ele de pedofilia. As duas menores de idade que aparecem em cenas de sexo explícito com o vereador Choquito em um vídeo pornô entregue à polícia, já foram localizadas e já foram ouvidas. Uma delas deu um trabalho para localizar. Ela acompanha um circo. A mãe é de um circo. O companheiro dela é dono de um circo. Acho que é o circo do... Não vou lembrar agora. Depois eu pego aqui o nome dele que eu tenho anotadinho. E aí conseguiu localizar esse circo. Fala com um. Falou com o dono do circo do Jacaré. Falou com o dono do circo não sei de onde. O cara está em Arandu, na região de Avaré. A polícia foi lá em Arandu e conseguiu ouvir a menina. Olha a sorte que teve o Choquito no meio dessa história. A menina está com 14 anos. Se é menos de 14 anos, aí... Bom, de qualquer maneira está empipinadíssimo, né? Porque a menina confirmou. Quando ela viu o vídeo mostrado pela polícia, ela caiu das pernas. Mas está filmado! Ele fez o vídeo. Ela até viu as câmeras e teria pedido para ele, pelo amor de Deus, cuidado com essas imagens aí. E aí o vídeo ganhou asas e voou, né? Caiu em mãos para ele, indevidas. Para a sociedade, graças a Deus, em mãos de gente de bom senso que foi lá e denunciou. Nós conversamos hoje com o delegado seccional de polícia. É a seccional que a gente está investigando. O doutor Luiz Quinteiro. Luiz Fernando Quinteiro de Souza. Nos atendeu gentilmente em seu gabinete hoje. Fala com exclusividade sobre esse assunto ao ARAH. Mas a entrevista completa eu vou exibir amanhã. Os senhores vão ver agora alguns trechos importantes da fala do delegado que começa informando a idade dessa segunda menina. Então já são duas menores de idade dessa segunda menina interrogada pela polícia. Veja aí. Deu um problema no áudio. Nós vamos colocar novamente a entrevista para você com o doutor Quinteiro. Trechos apenas. Nós vamos apresentar a entrevista completa na edição de amanhã do ARAH. De 14 para 15 anos de idade. Ela mencionou que também manteve com ele relações sexuais. Mencionou também que namorou com ele por alguns meses. Consequentemente menor de idade. E ela tinha conhecimento dessas imagens. Olha, pelo que já temos hoje, certamente ele será indiciado conforme o crime capitulado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós não temos ainda esses elementos para pedir a sua prisão. Pode ser, como eu disse, que eventualmente eles sujam. Aí naturalmente nós vamos fazer esse pedido. Bora, garoto! Tem mais trechos importantes. Mais trechos que vocês vão ver amanhã. E esses papeizinhos aqui, onde eu vou, vem gente me dar informação. Então a menina estava, 14 anos de idade. Ela foi ouvida, foi localizada em Arandu, na região de Avaré. O circo do Macarrão. Macarrão é o companheiro da mãe dela. A mãe dela não é outra, senão aquela que subiu as escadarias da Câmara Municipal e foi bater boca com o Choquito lá no gabinete dele na Câmara. Então essa história toda de pedofilia já entrou na Câmara Municipal. Já teve bate-boca, lavagem de roupa suja lá dentro da Câmara Municipal. Eu não sei o que é que estão esperando para tomar providências. Eu não sei o que é que estão esperando. Eu tenho outras informações que eu não posso divulgar. O delegado me pediu, pelo amor de Deus. Mas o pessoal está de olho, está inclusive com medo que ele caia fora. Tudo pode acontecer. Grupo de Fé e Política de Marília divulga nota em que antecipa decisões dos vereadores em relação ao caso Choquito. Os prognósticos são feitos em cima de informações de bastidores, são informações não oficiais, oficiosas portanto. Mas o grupo de Fé e Política da Igreja Católica entende que o destino está traçado sobre aquela representação assinada pelo funcionário público estadual Antônio Vieira que será votada nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Ante as acusações formais de pedofilia levadas à polícia contra o vereador Palhaço Choquito são feitos três pedidos pelo Vieira. Afastamento do vereador até a conclusão das investigações, instalação de uma comissão especial de vereadores para acompanhar o caso, instauração de uma comissão processante para eventualmente caçar o mandato do palhaço. Segundo a nota do grupo de Fé e Política, apenas o último pedido será aprovado, mas dentro de uma armação com o objetivo de livrar o palhaço. Por este motivo, o grupo de Fé e Política chama a atual Câmara de Marília de, abre aspas, a mais suja da história de Marília. A nota diz textualmente o que você vai ler aí, ó. Vejamos o que vai acontecer. O pedido de afastamento será rejeitado. O pedido de formação de comissão de vereadores para acompanhar o processo do Choquito será rejeitado também. E o pedido de comissão processante será aprovado pelos nobres vereadores. Porém, isso já está tudo combinado também. Já conversaram com o advogado do palhaço e já o orientaram a entrar na justiça para barrar a formação da comissão processante, usando como exemplo o mesmo caso do ex-vereador Yoshio Takaoka. Com essa estratégia, a Câmara vai dizer que, abre aspas, fez a parte dela e vai jogar a culpa nas costas da justiça. Instalamos a comissão processante, mas a justiça mandou parar. Vamos acompanhar e depois nos digam se estávamos errados. Os vereadores têm interesse em proteger o Choquito porque quase todos eles estão com problemas na justiça. E cada um pensa que amanhã pode ser ele no lugar do Choquito. Então, já estão criando precedentes para blindarem a si mesmos das futuras acusações de crimes que eventualmente tenham cometido. Isso tudo está escrito na nota do Grupo de Fé e Política. Se tudo ocorrer conforme está previsto e acordado, estaremos diante da Câmara mais suja da história que vai apenas varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Assinado o Grupo de Fé e Política de Marília. Será que vai acontecer isso? A gente vai ver na Câmara Municipal. Mudando o assunto de pato pra ganso, bem rapidamente, nós estivemos na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, na última sexta-feira, o presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, esteve na região novamente, inaugurou lá em Santa Cruz mais uma escola do SESI para 550 estudantes. Com esta, já são mais de 100 escolas entregues pela Fiesp à população do Estado de São Paulo. A reportagem do ORAH foi convidada pelo cerimonial da Fiesp, esteve lá, acompanhou o evento, oportunidade em que Paulo Skaff avaliou a nosso pedido à economia nacional frente ao crescimento mundial previsto para este ano. Veja aí. Na verdade, o mundo não passa uma época de vacas gordas, mas, de qualquer forma, está previsto um crescimento na economia mundial em torno de 3% neste ano de 2013. E o Brasil dificilmente vai crescer os 3%. Eu creio que o crescimento da economia brasileira vai ficar entre 2% a 2,5%, um pouco abaixo do crescimento mundial, o que, aliás, já aconteceu ano passado. O mundo cresceu em torno de 3%, foi 3,1%, e o Brasil cresceu 0,9%. Então, nós precisamos voltar a tomar medidas no sentido a estimular o desenvolvimento, o crescimento do país. O Brasil não pode abrir mão do crescimento. É com o crescimento que se dá oportunidade de bons empregos, de crescimento das pessoas, de investimentos, enfim. Então, eu diria que este ano será melhor que o ano passado, mas ainda com o crescimento abaixo da média mundial. O Hora H. Escaf é pré-candidato ao governo de São Paulo em 2014 pelo PMDB. Ao Hora H, ele falou dessa disputa e também da importância de se eleger uma bancada representativa de deputados. Escaf estava ao lado do presidente do PMDB de Marília, o empresário Antônio Augusto Ambrósio, o Tato. Terá uma grande oportunidade no ano que vem, no ano 2014, porque houve uma decisão do PMDB de ter uma candidatura própria ao governo de São Paulo. Então, uma candidatura majoritária em São Paulo, isso é uma alternativa que o PMDB dá ao eleitor de São Paulo para saírem dos mesmos, que estão aí há muitos anos. E o PMDB terá toda a possibilidade, não só de uma candidatura majoritária bastante competitiva, oferecendo algo novo para o Estado de São Paulo, mas também de eleger uma importante bancada de deputados federais, estaduais, e daí as lideranças, sem dúvida nenhuma, teremos aí lideranças ou lideranças de Marília e região competindo aí como candidatos a deputado estadual, federal. E isso fará muito bem também a representação política do nosso Estado. E rapidamente, para finalizar, o Tato confirmou mais uma vez que o PMDB terá candidatos próprios para deputado em Marília. É candidatura própria, tanto para o federal como para o estadual. E chegou a hora do PMDB ter a sua postura firme. Chegou a hora de mudança, sem crítica, sem nada. Mas nós temos uma pessoa como o Dr. Paulo, que está pré-disposto no próximo ano, hoje como um pré-candidato, mas espero que ele vá com essa força, com essa vontade, como nós estamos em Marília, de mudar essa cidade. Muito bom, os partidos se articulando aí para buscarem participação nas próximas eleições. A gente está indo embora, muito obrigado a todos pela companhia. Dona Lúcia Rodrigues, aí do Paraty, fez contato com a produção do programa, dizendo que o secretariado do prefeito Vinícius é muito bom, que estão fazendo, o atual governo está fazendo obras excelentes pela cidade, que a cidade está ficando maravilhosa. nossa, aqui nós respeitamos a opinião de todo mundo, nós apenas exibimos o que o próprio povo fala. Então, se ela falou aqui, pode inclusive agendar para gravar conosco, não tem problema nenhum. Só ligar novamente, nós agendamos, ela dá uma entrevista, falando onde é que estão as obras maravilhosas para a cidade. Vai ver que é aquela que está parada lá da UPA, da Zona Norte, vai saber. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente.